Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mano, esse vampiro Se bem que não pode entrar sem convidado Eu tranguei a porta pra todo mundo, então Zé está tranquilo Dia da loteria Eu posso jogar na loteria Peraí, peraí, peraí Dorme logo, desgraçado Comprar É sem, mas vamos Já pensou nós ganha, mano Não sei, fica feliz Compre o bilhete É certo que você vai trabalhar e não vai Isso, vai ficar fedendo agora, seu lixo Lixo Podre Ó Ele trouxe 800 Foi promovido a programador Vai ganhar 9 a mais, chega na 47 Seu próximo turno de trabalho é quinta-feira às 10 Tá, sábado e domingo ele folga Galera, então é isso aí Com essa cara de gente reclamando, pedindo computador A gente encerra esse vídeo Então é isso aí, se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no gostei Avalie o vídeo positivamente Inscreva-se no canal se você não é inscrito E clique o sininho para não perder Não é uma merda que eu te amo de vídeo, certo? Então é isso aí, valeu, falou, um abraço, até mais Tchau